O Conselho Municipal do Idoso recebeu da promoção social por meio do governo federal um veículo e vários equipamentos. A contemplação aconteceu por meio de um edital nacional de atenção à pessoa idosa. Várias autoridades estiveram presentes na solenidade. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Promoção Social, participou de um edital nacional, da Secretaria Nacional de Atenção à Pessoa Idosa, que tinha como objeto a equipagem de conselhos municipais do idoso. Isso no ano passado. E nós fomos contemplados e recebemos, no final do ano de 2022, parte dos equipamentos que vão ser destinados ao Conselho Municipal do Idoso. Entre eles um veículo, três computadores, uma impressora multifuncional e um televisor de 50 polegadas, que hoje vamos fazer a entrega oficial a toda a equipe do Conselho Municipal do Idoso de Postos de Caldas. E, logicamente, que todos esses equipamentos, o veículo, serão destinados ao trabalho que o Conselho realiza, junto às instituições de longa permanência de idosos e toda a política pública voltada ao idoso aqui no município de Postos de Caldas. Muito importante o programa do governo federal, entregando para o Conselho do Idoso um veículo, e computadores e a TV. O Conselho, que é um parceiro, que é ativo, que está sempre aqui, parceiro mesmo da Secretaria de Promoção Social e da comunidade de Postos de Caldas. Então, mais que merecido e parabéns à equipe da Secretaria de Promoção Social, através do Carlos, secretário, que foi quem, digamos, intermediou, mediou esse prêmio, essa entrega desses equipamentos para o Conselho. A entrega do carro aconteceu no pátio da rodoviária, perto da sede da promoção social, que fica na Zona Oeste de Postos. A gente receber no Conselho esses materiais, o carro, a televisão, a impressora, é muito importante, porque o carro vai auxiliar a gente nas visitas que a gente costuma fazer, as instituições, as visitas que a gente precisa fazer mesmo. A televisão também vai ser muito útil nas reuniões, para a gente estar podendo passar, fazer capacitação para os conselheiros, passar informações, slides. A impressora também é muito importante, que a gente precisa, é tudo que a gente faz no Conselho, ele é bem documentado, a gente usa bastante a impressora, das atas de todas as nossas reuniões. Então, esses materiais são muito importantes para o Conselho e a gente está muito grato e feliz por isso. Então, esses materiais são muito importantes para o Conselho e 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 o Conselho. No Conselho e o Conselho